Boa defesa aí do goleiro Gabriel, olha aqui. Aqui nós estamos aquecendo as turbinas para o próximo dia 30, não sei se você sabe o que está vindo aí. Então hoje estamos aqui no Sesc, né? Isso aí, uma bela iniciativa aí do Sesc. Campeonato às vezes para muitos que não tem oportunidade aqui em Floresta, está jogando a competição. E sentindo o clima, né? Porque dia 30 é o campeonato mais esperado da cidade, que é o futsal do professor Flávio Galeiro. E a gente espera que seja uma boa competição para todos. E vamos esperar o que é que vai dar nesse jogo aí. A semifinal, né? Do torneio do Sesc, dos comissários. Equipe da Arquimanha e Logística 2, né? É Logística 2 contra a equipe da Arquimanha. É, Arquimanha e União 10, né? É isso aí. Vim dizer que João Vilarinho tinha sido escolhido o Destaque do Mês como vendas. Pois. Então, o Destaque do Mês é... Dário, filho de... Filipe Segurança, Alexandre Marte, mas foi... Alexandre Marte e vários entregadores, né? Não, brincadeira da parte, mas realmente, independente de qualquer coisa, o torneio é muito interessante, né? Verdade, a iniciativa é muito importante e lembrar que é o primeiro ano, acredito que ano que vem vai ter mais comércio colocando suas equipes para participar. Uma coisa que me preocupou, eu falo com o Dimas mais cedo, é que disse que outras, era para ter mais equipes, né? Várias equipes e não teve porque algumas equipes questionando a premiação. Então, assim, eu particularmente me preocupo muito em Foré com essas atitudes de atletas, porque hoje o dinheiro está em primeiro lugar. Então, aonde a gente talvez não tenha aparecido tantos destaques, né? Pensando em ser um profissional justamente por essas atitudes, sabe? Como você vê esse tipo de situação? Ah, aquela coisa, aí quando não tem competição na cidade, reclama, né? Pois é, mas... Quando tem, questiona a premiação. Quando não tem, reclama das autoridades. Às vezes até da... Vocês que estão envolvidos na prefeitura, né? Criticam, porque não tem competição. E quando tem, quer reclama da premiação, aonde que o lazer e o esporte estão em primeiro lugar, né? Então, isso aí eu acho que é uma besteira. Eu, que já fiz vários torneios, me preocupo com isso. O pessoal se preocupa muito na premiação e deixa de lado a parte esportiva, a compreensão. É isso aí. Principalmente a juventude, né? Porque é onde muitos se acham profissionais. É por isso que muita vez vai fazer teste em equipes profissionais e muitos não se destacam. Está despreparado, está despreparado. Pois é, porque já acham que são profissionais, sabe? Aqui o ar atrapalhando ainda aqui o Ronaldo Xavier, né? O professor Ronaldo. Mas aqui o Dimas prometeu, disse que daqui um dia vai ter... Está lutando para fazer uma cabina aí, para a gente fazer as coisas em cima. Por sinal de internet e tudo, sabe? Então, assim, quem sabe as coisas não melhorem para a imprensa florestana, né? Verdade. Infelizmente, o trabalho da imprensa aqui é feito por vontade, porque a estrutura não existe. Em canto nenhum. As quadras, os campos. Então, a gente sonha com isso, porque um trabalho bem feito tem que ter um local apropriado, né? Hoje a gente vem com risco de levar um bolado, de quebrar o equipamento, de se machucar. Coisa que já aconteceu, né? Coisa que já aconteceu. E é coisa... Mas a vontade de estar mostrando aí os lances aí dos garotos pesa, né? Na decisão, verdade. A vontade é maior. Então, mais uma vez aí, ó. Jogo do Larim na cobrança. Pensei até que ia participar como atleta, já que participaram. Ai, dá mais, ó. Matheus, não dá mais, não. Não dá mais, não? Só pelada mesmo, aqui atuar e... Eu faço que nem o grande adonismo, melhor estar aqui criticando. Eita bola. Olha, trabalha a bola aqui! Olha o meio! Tem Silvano sem rito, tem uma boa chance de finalizar. As duas equipes, essa é que vale, né? A gente tá vendo bem os atletas. O jogo tá lá e cá, um bom jogo, né? Mas a equipe do União chega finalizando mais um gol. A equipe do... Tá aí, quase gol! Acabaram de queimar a minha língua, mas a União tava melhor na partida. Ela chegando finalizando mais. Agora, a equipe do Compari 1, né? Foi o Compari 2. Chegou agora uma boa chegada de Caio e o Burrão, o Porto Nixa pegou o rebote. No caso do Burrão, o Burrão fez a jogada, bateu na trave, no rebote, Caio chutou e... Isso, é verdade. Abriu o placar aí pra equipe do Compari... Acho que é o 2, né? É, o Compari 2. Logística 2. Então, 1x0 aí pra equipe do Logística 2. Contra a Arte Manha, né? Contra a Arte Manha. Silvano, Mago, tira ali com... Isso que o estilo é bola pro mato, que é jogo de campeonato. Botou o Marquinho ali, Marquinho, que é muito bem o jogo. Ei, ei, ei! Boa! Ei, olha! Porra! Não pegou a mão ali em baixo! Olha a mão no demanço! Olha a mão no demanço! Olha a mão! Olha isso na Rébona! Olha! Olha a mão! Deixa a terceira! Bora, bora! Bora, bora! Vai direto, não! Vai direto, não! Felipe tratou. Diz que foi expulso ontem lá em Petrolândia. Mais uma volta pro Felipe. E defesa do goleiro Gabriel. Uma bola bem passada aí por Felipe. Pra Anderson, né? E defesaça do goleiro Gabriel, né Guilherme? Uma boa defesa do Gabriel, mas vamos destacar o pato do Felipe. Lembrando as linhas de marcação do Logística 2, né? Isso é um passo da Rascaeta, né? É verdade. Isso aí só vem a Rascaeta também. Deixa eu ver, Marinho. Os jogadores que jogam muito forte, né? Bruninho e Burrão também, né? A parte física é... Os dois é... Realmente é avantajada, né? É avantajada. E usam bem o corpo dos dois, tanto Bruninho como Burrão. Lembrando que logo mais vai estar os gols no Instagram aí da TV Floresta, no Facebook, no YouTube. Então, o que vai perder, viu? Isso é só aquecimento aí pra o que vem de melhor aí no esporte florestal, né? O Floresta do Floresta do Floresta, todo mundo tá na espera, né? E lembrando que terça-feira sai a tabela, né? E a gente já vai começar a divulgar, viu? Vamos programar aí os nossos programas. Durante a semana vai ter... Esportivo. Durante a semana vai ter o programa, né? A gente vai estar falando tudo sobre o Floresta, sobre essa equipe, como vem. Várias equipe se reforçando. A gente vai estar mostrando tudo pra vocês aí. Marcação muito firme até o momento aí da equipe do Logística, né? Lembrando que levantou aí o grande Lázaro Orlando, né? O presidente aí do Ney Ligo, né? Que disse que vem com a super seleção, né? Isso aí, vem um quinteto de Salgueiro. Que vem mais alguém de fora? Vem Vius. Vius de Pedro Alanga. É, não é o momento que eu sei, Vius de Pedro Alanga e o Quinteiro de Salgueiro, né? Mas, assim, de nome, Quinho, a gente podia... Ah, quem é que vai ser campeão? Eu vejo Floresta, Compare, Interior, Atlantis e União 10, porque são times que existem. Mas vai ter muitos times fortes, montados pra competição, né? E a gente espera que, após essa competição, que esses times se mantenham, né? Porque, hoje, time existente em Floresta, como eu falei, só tem esses cinco. É, eu acredito que agora vai ser... Por isso que eu digo assim, quando eu digo que quem é que tem condição, quem é os cinco que a gente conhece, que realmente existe. Então, os outros, a gente não vai saber qual é, vai ser montado pra competição. Então, esperamos que realmente se motivem para continuar, né? Quem sabe, de cinco, não passa a ter dez equipes, né? Verdade, eu acredito que esse campeonato seja um incentivo pra vários times da cidade, como o Neligo, quem passou a segunda competição, mas sempre está dentro de turnê, dentro da cidade. Mas o restante das equipes, a gente vê que é equipe montada, mas eu espero que seja de incentivo, que continue com a equipe montada, né? Participando das competições. Mas, é que nem o senhor fala mesmo, o Floresta, a União, o Compari, o Interior, a tradição é a equipe que mais mantém na cidade e sempre está dentro das competições, né? Tanto de campo como futsal. Justamente, porque fica difícil a gente fazer até a avaliação hoje, antes do início da competição, porque nós não sabemos quem é as equipes que vai vir, né? O Neligo já existe também, né? Sempre está participando de algumas coisas. Esperamos que o Lázaro se faça a base do Floresta, pra realmente também existir uma equipe. Existe aqui, porque tem equipe que traz cinco, seis de fora e monta a equipe, com o nome da cidade, mas vê que o jogador é todo de fora. E a gente preza muito os atletas daqui, né? Da cidade, que mantém com os da cidade. Pelo menos tem uma base, né? É. Chegando aí ao final aí do primeiro tempo, né? Onde até o momento a equipe da Logística 1 vence aí pelo Plagadinho 1x0, né? Gol de Caio. A equipe da Artimanha. Gol! 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 Final de primeiro tempo. Onde a equipe da Logística 1 tá vencendo aí pelo Plagadinho 1x0, né? Gol do atleta Caio, que tá aí na sua imagem aí. depois de uma boa jogada aí do burrão chutou, a bola bateu na trave no rebote caiu chuta forte e abre o placar então daqui a pouquinho voltaremos com o segundo tempo